Olá, hoje eu estou aqui na Avenida Wallace Simons, em Nova Petrópolis, em São Bernardo do Canto, para mostrar para vocês este apartamento de cobertura duplex que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta porta de entrada, aqui está a varanda, a cozinha, todos os móveis muito bem planejados, de boa qualidade, o apartamento está bem conservado, aqui os dois quartos e o banheiro, começando aqui pelo primeiro quarto, uma das portas do armário inteiramente espelhada, este é o segundo quarto, aqui é o banheiro, nós não vamos conseguir entrar agora, mas tem nas fotos, a área de serviço, também aqui com armários, aqui na cobertura a churrasqueira, o quarto aqui ele abre, aqui o lavabo, e por fim, a área da cobertura descoberta. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! 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 Obrigada!